É impropriar, posto fiscal, trânsito parou de repente Posto fiscal, divisa de Sergipe com Alagoas É obra pessoal, olha lá como é que tá lá em cima Pode ver que tá naquele siga e pare Ou não Parece que não hein Parece um veículo quebrado na faixa pessoal É o que a gente tá falando, a falta de investimento Aí quebrou o veículo pessoal, vira aquele transtorno A não ser que é obra pessoal Daqui dá pra ver que tem um veículo na faixa de enrolamento Uma carreta prancha Mas eu acho que esquisito, viu Eles não iam parar a carreta de prancha bem na faixa de enrolamento Pessoal, aí sinalizava Fazia um sig e pare A sorte pessoal, que o pessoal da faixa da esquerda lá E essa faixa da esquerda aí tá jogando no meio do mato pessoal E aí tá facilitando a nossa vida Senão nós não ia conseguir passar ali não Carmópolis, três quilômetros pessoal Olha lá, tem um pessoal sinalizando lá em cima Provavelmente deve ser o pessoal da pista Porque estão de rua pra acordar a abóbora Não, 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 não É pessoal, tudo indica que Tudo indica Que é veículo quebrado É um carro podando pro meio da terra pessoal Dá uma olhada aí Dá uma olhada aí pra vocês verem pessoal Será que ele tá transportando o coração, o rim, o fígado ali Pra ele fazer uma anarquia dessa pessoal Aí pessoal Aí é um rixo quebrado Tá vendo aí pessoal É um rixo quebrado Ainda bem que o pessoal tá dando assistência ali Tá vendo o que é a falta de investimento pessoal Ainda bem que o pessoal ali do guicho Que tá quebrado Ele tá dando assistência ali no trânsito É um rixo quebrado Ún maior Um beijão Tchau, tchau.